Olá meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar o nosso mini curso ponto a ponto do edital da lei 1164, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Várzea Grande. Vamos falar agora sobre o Instituto da Redistribuição. O Instituto da Redistribuição você tem que estudar junto com o Instituto do quê? O Instituto da Remoção. Professor, vai lá, explica para a gente. Sim, antes de a gente entrar no artiguinho, o artiguinho 45, eu vou explicar para fazer um esqueminha para vocês. Então, nós estamos estudando aqui o Instituto da Redistribuição. Redistribuição. Primeira coisa, o Instituto da Redistribuição só cabe de ofício. Só cabe de ofício. O que significa isso? Não cabe a pedido. Atenção, lá na remoção, nós estudamos que temos duas formas de realizar a remoção. Ou a pedido da vontade do servidor, ou de ofício de vontade da administração, no caso da prefeitura, do prefeito, do secretário e assim por diante. Vamos lá. Mesmo exemplo. Vamos colocar aqui a nossa famosa Escola A. Nessa Escola A, nós estamos falando de um cargo denominado de professor. O cargo de professor. Vamos falar o seguinte, que nessa Escola A, nós temos aí cargos de professor. cargos ocupados, vamos lá, 20 cargos ocupados. Vamos falar aqui, na estrutura do quadro da Escola A, nós temos aí cargos vagos. Vamos colocar três. Total de cargos, atenção, total de cargos, nós temos aqui 23. Bacana, não é? Na Escola B, olha só, na Escola B, atenção, o cara aqui tem pegadinha, cargo também de professor, professor. Cargos ocupados, vou colocar aqui, três cargos ocupados, cargos vagos, vamos colocar aqui, vamos pôr 26 cargos vagos, total de cargos, nós temos aqui 29 cargos. Aliás, eu vou mudar aqui. Vamos colocar esse cara aqui com menos cargos vagos. Vamos pôr nove cargos vagos, no total tem 12 cargos na estrutura da Escola B. Ok? Bacana, não é? Nessa Escola A, você tem o nosso famoso José. José, que ele é professor. Ok? Se ele é professor, atenção, José ocupa uma dessas 20 vagas aqui. Vamos supor que José aqui vai ocupar a vaga número 118 de professor. está ocupado, José. Agora, o que vai acontecer? Vai ter uma redistribuição. Olha, redistribuição. a redistribuição vai acontecer o seguinte, de José para lá, ele não vai ser removido. Então, o seguinte, essa vaga de José, vou pegar o vermelhinho aqui, agora, nós vamos ter aqui, quatro vagas ocupadas, nove vagas em aberto, nós temos aqui 13 cargos. e aqui vai ficar com 19 cargos ocupados, porque José vai para lá, permanece nos três vagos e aqui diminuiu um, vai ficar com 22 cargos. O que acontece aqui? José vai para a Escola B, o servidor e mais o cargo. Então, José vai levar para a Escola B a sua vaga, o seu cargo de número 218. Conclusão. Conclusão. Na redistribuição somente de vontade da administração. O que aconteceu aqui? Vontade da administração. Poxa, na Escola B nós temos 23 vagas, 23 cargos. Então, aqui, vou fazer uma redistribuição, vou mandar uma vaga para lá, porque lá está precisando de gente. Lá está precisando de gente, vou culpar. Então, já vou, tem poucos cargos. Então, isso aqui, o Instituto da Redistribuição e na redistribuição há o deslocamento do cargo com o servidor, segundo o Estatuto Municipal. Então, tem que ter o quê? O deslocamento do cargo com o servidor. Na remoção, há o deslocamento somente do servidor. Tem que ter a existência de vagas. Na redistribuição, nós não mexemos num cargo vago. nos cargos vagos, somente vai ocorrer no Instituto da Remoção. Bacana, entendeu? Então, não adianta. Você tem que estudar a remoção juntamente com a redistribuição. Com certeza, cara, tenho certeza que, depois dessa explicação, você aprendeu o Instituto da Redistribuição. Vamos ler só o artiguinho para o Proforma, porque a explicação está aqui para vocês. Vamos traduzir tudo isso no artiguinho agora. Isso aqui acontece na prática, o que é realmente a aplicação do Instituto da Redistribuição. Vem comigo aqui. Então, seção da Redistribuição, artiguinho 45. Redistribuição é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo. do servidor com o respectivo cargo para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder cujos planos de cargos vencimentos sejam idênticos, observados sempre em interesse da administração. Vamos lá. Três observações no artiguinho 45 que podem ser cobradas na prova. Primeiro, já falei, vou reafirmar mais uma vez para vocês, que é o seguinte, é o deslocamento do servidor com o cargo. Para o mesmo quadro de pessoal. Na escola A, professor. Escola B, professor. Mesmo quadro de pessoal. Mesmo órgão. Mesmo plano de cargos e vencimentos da escola A e escola B, professor. Bacana. E, finalmente, observado, olha só, a palavrinha sempre. Toda vez que você vê um estatuto a palavrinha sempre, a palavrinha não, cara, você tem que ficar de olho, porque o examinador adora essas palavrinhas. Sempre observado, sempre o interesse da administração. Ou seja, sempre de ofício. Então, escreva aqui, de ofício, vontade da administração. Parágrafo único. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser distribuídos na forma deste artigo serão colocados em disponibilidade com remuneração integral até o seu aproveitamento na forma prevista no artigo 37 dessa lei. Ok. Várias considerações importantes. No caso de extinção de órgão ou entidade ou servidores estáveis que não puderem ser distribuídos. Vamos lá. A escola A. Aliás, a escola A. A escola A foi extinta. O decreto extinguiu a escola A. Extinguiu. Isso que está falando. Extinguiu a escola A. Pronto. Por que, professor, extinguiu? Porque a 300 metros nós temos a escola B. Então, não justifica ter uma escola A e uma escola B. Então, se extinguiu a escola A, está certo? Extinguiu a escola A. Se extinguiu a escola A, não tem mais a escola A. E aí, professor? Aí é o seguinte. Se o sujeito já adquiriu a estabilidade que foi aprovado em concurso público o prazo de três anos. Já sabe disso. Então, o seguinte. Se o sujeito já tem a estabilidade, ele não pode ser exonerado. Ele não pode ser mandado embora. Então, ele tem que ser redistribuído. Está certo? Ele vai sair dali, ele vai ter que ser redistribuído. Ele vai sair dali e vai para outro lugar. Tudo bem? Pode ter sido essa extinção do órgão com os respectivos cargos. Se acontecer isso, ele vai ser removido. Para outro cargo. Então, se ele for estável, ele vai para outra entidade, outra escola. Vamos supor que não tenha vaga em outras escolas. Não precisa o cargo. O que vai acontecer? Ele vai ser colocado em disponibilidade com remuneração integral. até o surgimento de uma nova vaga que nós já estudamos a disponibilidade. Outra hipótese. O cara está na escola A que foi extinto e o cara não é estável. Ele está durante o estágio probatório. Se ele estiver durante o estágio probatório, ele não goza do Instituto da Estabilidade. Então, ele não vai ser colocado em disponibilidade caso não tenha vaga. se ele estiver ali em estágio probatório, nesse caso, infelizmente, ele vai ser exonerado de ofício. Pronto. É isso que está aqui. Isso que está aqui. Cara, curso completo esse. Não tem jeito. Exercício. NSS 2016. Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido removido para outra sede. Então, o Instituto aqui é do removido. Toda vez que você vê um exercício removido, você tem que lembrar removido com redistribuído. Situada em outro município para acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal, que foi removida do interesse da administração. Julgue o item seguindo à luz da disposta na Lei nº 8.112. A referida remoção pressupõe o deslocamento do cargo ocupado pelo servidor para outro órgão ou entidade. Está errado. Por quê? Por que está errado? Na remoção não há o deslocamento do cargo. Na remoção há o deslocamento no deslocamento do cargo é o quê? É redistribuição. Então, esse caso aqui está errado pela palavrinha remoção. E, claro, o texto aqui leva a ver. Cara, está aí. Puxa vida, professor, eu não acredito que estou conseguindo fazer essas questões. Professor, eu não acredito. Está aí, acredito. Está aí, 10. Vem comigo aqui. TRT 8, outro exercício, FCC 2017, cargo de analista. Conforme a Lei nº 8.112, de 1990, o deslocamento de cargo, deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, denominam-se o quê? Gente, fácil demais. O deslocamento de cargo, deslocamento de cargo, nós estamos falando de redistribuição. Redistribuição. Aí, eu quero fazer uma consideração para vocês. Isso aqui é uma aula para o município de Vazegrande. Tanto o município de Vazegrande quanto o Estado traz a previsão da redistribuição somente de cargos ocupados. Você viu lá no capítulo do artigo 45. Só que lá na União há a previsibilidade da redistribuição de cargos ocupados ou cargos vagos. Está certo? Ocupados e cargos vagos. Então, essa é a diferençazinha aí. Bacana, mas dá para acertar. Para finalizar esse comparativo de remoção com redistribuição, uma ajuda à memória para vocês. Remoção. Sempre, apenas, deslocamento do servidor. Pode ser de ofício ou a pedido. Na remoção, há necessidade de vagas disponíveis para se realizar essa remoção. Na redistribuição, deslocamento do cargo. Sempre de ofício, sempre de vontade da administração. Então, ele vai redistribuir, vai fazer a gestão dos seus cargos. Então, remoção e redistribuição, você acabou de colocar no bolso a questão. Você aprendeu aí, com certeza. Vamos fazer o nosso grande encerramento aqui. Sempre gosto de fazer o encerramento. Vamos lá. Ser feliz até onde der, até onde puder. Sem adiar, ser feliz o tanto que durar. Então, está aqui, gente, a busca da felicidade. Eu acho que todo mundo busca isso. É a busca da felicidade em todos os momentos, aqueles momentos que lhe trazem alegria, felicidade, você tem que ir atrás, cara. Você tem que gozar, você tem que usufruir esse momento de felicidade. Meus amigos, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. o vídeo, tchau. 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 Tchau.